Bom dia, amigos do canal Carlos G, canal do Bolão, canal da Loteria, né gente? Tá aí, gente, aí é o Mega Sena, 190 milhões de reais para sábado, gente. Eu aconselho aí aos meus inscritos aí, pegar aí, se encorajar e tá aí junto com a gente aí, né? Entrando aí nesse bolão aí, porque 190 milhões, gente, a Mega Sena é a oitava vez que ela acumula. Gente, tem algo de muito estranho, pode ser para nós, né gente? Então tá aí, Mega Sena, 190 milhões de reais. Aconselhos a todos os inscritos, aqueles que puderem, tá aí, são só 50 reais, gente. Quem sabe o procedimento já pode fazer, quem não sabe aí é só mandar o zap aí que a gente explica tudo, tá gente? O zap é o 319-88-62-0354. Isso é uma chance, gente. Isso é uma chance que a gente tá tendo, é só uma vez por ano, que eu nunca vi chegar nesse ponto em três meses só, no começo do ano, 190 milhões de reais, tá gente? Então tá aí, para quem sabe já pode fazer os depósitos, quanto mais rápido melhor, que eu vou fazendo mais jogos. Mas já vou fazendo antes, porque é muita gente, muita chuva. E aconselho, gente, aconselho. A sabedoria é um dom que vem de Deus, né gente? O homem sem fé é uma pedra no caminho da própria prosperidade. Se você quer subir uma escada, levante o pé e pise no primeiro degrau. Caso contrário, ninguém vai te levar até lá em cima, não. Deus não vai dar a você o que você quer se você não persistir, se você não for teimoso, tá gente? Tá isso aí, obrigado. Falou, Carlos G., o rei do bolão.